olá pessoal seja bem vindo ao meu canal olha só hoje eu vou mostrar para vocês aqui E aí E aí E aí E aí Esse aqui é o andame de madeira a gente tá fazendo aí se o Francisco tá fazendo na verdade a gente tinha pregado aqui essas duas peças aqui de madeira na diagonal ali e o andame tava soltando aqui na no ponto aqui da parede onde ele pega na parede ali aí agora tá pregando essas duas tabinhas aqui ó para poder filmar mais aqui ó mas um buraco na parede tem um furo aqui que vai uma peça de ferro né e aí você põe ele aqui ó e de lá você põe a peça de ferro e o andame fica assim aqui em cima você apoiar as tabas e só dele aí ó e vou ver né aqui esse aqui é as peças de ferro né que a gente coloca aqui no andame ó ó e aí essa parte que vai travar na parede por dentro ó né e vai impedir que o andame solte da parede aí eu coloquei aqui esse esse arame aqui para poder você é tá retirando ele aqui ó quando terminar for retirar o andame e só puxa que a parede vai ficar um pouco alto né ó e aí você não precisa passar por outro lado lá do muro para poder tá retirando esses pinos aqui ó dos andame né aí você só puxa você deixa o arame amarrado lá em cima na parede e você puxa depois no final então foi o que funcionou é um prego que a gente tá usando ó a lateral 17 por 24 nesse aqui é e 18 por 36 é aquele outro então esse aqui é o maior então esse aqui é o 18 por 36 maiorzão então aqui já ficou o andame montado ó e é e estava em cima tijolo e aí ficou assim e e lado e lá Vamos lá.